Música Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal que olha Novidade aí que a Kefir trouxe aí a atualização, ó, vou falar pra você já de início aí, ó Mega atualização se vier tudo isso que tá aqui como prometido, viu? Já deixa o like aí galera, de início de vídeo pra fortalecer, beleza? E vamos ver aí essas novidades, tá? Então tá aqui, cara, olha o tanto de coisa Tem um link aqui também que a gente vai clicar, vamos ler aí também o comentário de algumas pessoas aí, tá galera? E você também deixa aí os comentários aí do que você achou, tá? Ah, peraí, daqui a pouco a gente vê isso daqui, deixa eu clicar aí, tá vendo? Aqui, ó Olá sobreviventes! Começamos a semana com o roteiro de Last Day aí, ó, 2024 Monstruoso, hein galera? No momento estamos trabalhando nos pontos especificados do roteiro Enquanto criamos novas ideias aí, voltadas ao desenvolvimento do mundo e do processo do jogo, né, ó É um plano aproximado para o resto do ano Podemos encontrar reviravoltas inesperadas no processo de desenvolvimento Então o conteúdo e a ordem dos pontos aí podem mudar dependendo das circunstâncias, tá galera? Aí tá aqui o artigo deles aí, obrigado pelo apoio, né? Então temos aí, galera, atualizações de evento Estação de reparos, galera Grátis Novo cachorro Nova raça de cachorro Que é o São Bernardo Beleza? Qual que vai ser a habilidade desse cachorro, galera? Porque muitos não tem nenhum Rottweiler ainda, né? O Corj já temos agora Mais um Yuppie Chester Yuppie Chester, galera Cadê? Não vai vir, não Nova arma também Ó, eu devo estar na frente aí, mas a gente vai dar um zoom nesse print aqui Ó, Black Friday e Halloween, né? Essas aqui já são eventos Vamos clicar aqui então, galera Pra gente poder ver aí as novidades, né? Tá tudo em inglês isso daqui Deixa eu traduzir pra ele ficar melhor Tá? Agora nisso Pronto Nossos planos para o resto de 2024 Tá bom, ó Tá aqui essas super motos aí, tá? Olá, sobreviventes É hora de contar a vocês sobre os nossos planos, né? Para o resto do ano Vamos dar uma olhada aí mais de perto Em alguns destaques Tá vendo, ó Aí tá aquele print lá, ó Estamos planejando certas mudanças No processo de jogo para o outono, tá? Os sobreviventes podem esperar um novo conceito de jogo A região norte se tornará o primeiro território atualizado Subúrbio, galera É o subúrbio, né? A área norte lá Né? Leste Delegacia norte ali É o subúrbio Subúrbio, né? Olha aí, ó Atualizado Conforme jogam Os jogadores poderão farmar novas moedas Que podem ser trocadas por recompensas completamente novas e únicas Estoque algumas roupas quentes, tá? Cara, foi mais ou menos o que eu falei naquele vídeo lá De atualização lá do Punk Charlie, né? Mas parece que eles pegaram esse conceito e vão tacar lá Que eu poderia... Mano, eles poderiam lançar uma moeda aí de troca entre os sobreviventes Não sei, eu acredito que não... Vamos ver, né? Galera, olha aí, ó Mais um ali, ó É o conteúdo da região norte, né? Locais alterados, beleza? Inimigos em armaduras de gelo, né? Galera, a gente viu isso aí no evento de Natal Como é que funciona Nova localização Provavelmente deve-se liberar aí a nova localização Novos recursos e projetos exclusivos para esses locais Então só vai encontrar lá, hein, galera Novos chefes, beleza? Será que é novos chefes? Ou vai pegar um chefe ali e colocar um nome diferente, né? Novas armas que sejam eficazes na região Então vai ter novas armas Que é aquela que a gente tem ali, né? Porque se for alguma de fogo Que a gente já tem Já veio pro jogo, né? Galera, novo capítulo agora Do caminho do sobrevivente Dedicado à nova região Você prepara aí Para uma nova skin aí, tá? Que dê acesso lá à região Sei lá Diminui aí E pago, né? Pago Vai ter grátis, não Estamos trabalhando nas seguintes mudanças De qualidade, né? Um único cooldown, né? Que esfriamento aí dos mapas Sei lá A maioria dos timers do jogo Serão reiniciados ao mesmo tempo Capacidade de indicar o número de itens Durante a criação, né? Vai criar Em vez de um Cria dois, três, vinte, cinquenta Será? Olha aí É isso que tá dizendo Botões Coloque tudo no chão E reivindique tudo, né? Entendi Beleza Dicas informativas para itens Né, mano? Aqueles que aparecem assim Onde que encontram Em cada região, né? Faltou isso, ó Aí, ó Agora sim Onde que eu consigo tal coisa? Mola Tá dizendo certinho Onde que consegue Sendo que tem no mapa Tudo mais Mas a galera Com essa dúvida, né? Em certo nível de temporada Você poderá selecionar Uma recompensa Que seria mais útil Para você naquele momento Tá? Olha aí Beleza? A maioria das mudanças Na qualidade de vida São introduzidas Com base em suas solicitações E sugestões Será mesmo? Tá bom? E olha aí, galera Outra hiper super novidade, ó No outono Adicionaremos Uma estação de reparo Que permitirá Que você restaure A durabilidade De equipamentos Equipamentos e armas Melhorias Para certas estações De trabalho Serão disponibilizadas, tá? Então E agora A gente tem a estação De reparo Na área VIP Eu acredito Que a área VIP Permaneça lá Para quem é VIP Poder estar utilizando Aquela que tem lá E essa daqui Será uma Você pode ter uma Na sua base Também Né, galera? Agora a gente vai ver Isso vai funcionar Igual a área VIP Você vai precisar De algum recurso Para a gente poder Estar utilizando ela Tá? Será que vai, por exemplo Utilizar o cilindro Como combustível Para reparar Não sei se Cabe isso, né? Galera Não usa cilindro Mas acho que vai Adicionar alguma coisa, né? Uma nova raça De cachorro Está chegando Né? A Westlands É o São Bernardo Galera Olha aí O novo cachorro Agora Além disso A funcionalidade Dos seus leais Amigos de verdade Quatro patas Será expandida Hum A funcionalidade Dele será expandida Hum Você terá a capacidade De equipá-los Com alguns equipamentos Extras Hum Olha aí, galera A mochilinha Para o cachorro Também Vem Hum Não, coloca aí, mano A mochilinha Para o cachorro Caramba Coloca para ele farmar Nos mapas aí Um pouquinho O item assim Marca lá Você está farmando Coloca para ele farmar Tal coisa Ele encontrar tal item Né? Às vezes ele fica só Caçando borboleta Por aí Coloca ele para a caça De tesouro Né, galera Olha isso aí O tradicional Evento de Halloween Tradicional Ou seja Não teremos Nenhuma novidade Né, galera Não sei O que vocês acham Acho que eles vão trazer O mesmo evento De Halloween Retornará Com algumas melhorias Então é o mesmo Recompensas atualizadas Tá bom E a promoção De Black Friday Terá as melhores ofertas Naturalmente Não podemos ficar Sem um evento De ano novo É claro O feriado mais importante Do ano Está chegando Mas já E cada sobrevivente Receberá seus presentes Tá bom Eu quero saber O que você vai trazer Aí Vai trazer aquele Traz um evento E que coloca As decorações antigas A lareira Né Olha aí Beleza Ah, eu vou colocar sim Dark Eu vou colocar Para você comprar Na loja Lareira Eu estou vendo Que vai ser Mesma pegada Do bar um pouco Um pouco mais caro Até se possível Mudanças Envolvendo locais Atualizados Tá Organizando-os Em região E adicionando Chefes Nos permitirão Construir uma Progressão lógica Que nos dará A oportunidade De integrar Rotas e recursos Completamente novos Para as suas futuras Aventuras Nas terras firmas Este é o nosso plano Aproximado Para o resto do ano Já estamos trabalhando Nas atualizações De outono Esperamos continuar Trazendo alegria Para vocês No Apocalipse Numbi Pelo máximo Do tempo possível Tá, galera Uma coisa que eu reparei Aqui nessas atualizações Que vai mexer Em vários mapas E ficar esperto Com os corpos baús Tá Beleza Entra nos grupos Aí para você ficar Por dentro Aí das novidades E tudo mais Tá bom Galera Agora Algumas novidades Beleza Que pode ter passado Batido Mas não despercebido Tá Deixa eu ver Aqui Tá vendo Essa nova arma Aqui Galera Olha aí Como é que ela vai ser O boss O novo boss E pô Isso aqui não é novo Você já conhece Esse boss Agora que eu fui Prestar atenção Aqui Olha a arma Galera Tá vendo A arma Parece uma 12 O São Bernardo Caraca Vai ser estouro E pior que faz Todo sentido Na área de frio Ele ter colocado Ele vai Caçar Nossa Vai ser bacana Demais Viu A estação de reparos É diferente Galera Ela é diferente Daquela que tem na VIP A que tem na VIP Essa daqui Vai ser outra Tá Estação de reparos Aqui tem na VIP Ou é parecido Só que na VIP Tem um robozinho Da cratera Olha aí Olha aqui galera Onde vai ter Os novos Já tem até um x Aqui Tá vendo Olha lá Onde vai ter as coisas Aqui galera Onde vai aparecer Possivelmente As coisas novas Que eles vão trazer E tem mais alguma Coisinha Comboio Não sei o que é Não dá pra ver direito Mas tem alguma coisa Aqui É Alguma Ó Beleza É a torre ali O que é isso Vamos dar um zoom Não dá Não tá no máximo Beleza Tem uma linha azul Aqui no porto Tem uma linha azul Aqui no porto Sei lá hein galera Tá estranho isso aqui Ó Tem um breganet Isso aqui também Ó Isso aqui já Tem algumas coisas novas No mapa aí Tá galera Eles colocam Esse negócio aqui Pra gente ficar analisando Tá beleza Pra você que assistiu Até aqui galera Verifica se pra você É Apareceu no decorrer Do vídeo aí Ou se apareceu agora Essa nova função De hype Tá vendo ó Olha isso aqui Isso aqui foi a casquinha bandida Que me mandou Tá galera Isso aqui você ganha pontos Ao hypar Os vídeos aí São 3 por semana Tá ó Beleza ó O vídeo tem 810 pontos Isso aí foi um vídeo meu Tá tá no ranking Aí você já hypou 3 vezes Dessa semana Tá vendo ó Aí aqui também 6.400 pontos Tá galera Ele aparece aqui Próximo Embaixo do like Aí ó Nos comentários Tá E olha aqui ó 12k de pontos Vai aparecer assim Hypar Tá De pontos Para seus vídeos Favoritos Né Aí você Ajuda o canal Beleza E ganha pontos Aí Isso é uma coisa Que tá no youtube Uma forma beta Até a gente não sabe Ainda como é que vai funcionar Acredito eu Que vai ser aí É Uma nova moeda Da plataforma aí E vai tá beneficiando Tanto eu Quanto você Tá Pra trocar itens aí Também Dentro da plataforma E você pode tá Rapando 3 vezes Por semana Gratuitamente Eles colocaram Bem assim Gratuitamente Vamos ver aí O que que vai Como que vai ser Tá Beleza Vou gravar um vídeo separado E mostrar esses prints aqui Pra você que assistiu Até aqui galera Comente Comente a seguinte frase Last day Está com tudo Beleza A primeira pessoa Que comentar Essa frase Do jeito que eu falei Eu vou fixar aí O seu comentário No vídeo Tá bom Então Primeira pessoa Que deixar aí Essa frase Beleza Eu deixarei O comentário fixado As demais pessoas Aí Segunda Terceira pessoa Que for comentar Essa frase Eu vou deixar Aquele coração Eu vou responder Você aí Tá bom Vamos ler alguns comentários Antes de finalizar Galera E deixa o seu like Também Antes que você esqueça Você está bem feito Apreciando o seu trabalho A tradução Finalmente Novas atualizações Olha aí galera Até agora Tem despertado Um interesse Novo Gostou Eu quero uma moto nova Olha lá galera Beleza Olha aí Gostei do Aquele Vai ter muita coisa boa Sim Finalmente Estação de Reparo Eu amo esse jogo Tá então Os primeiros comentários Aqui que a gente leu Realmente Todo mundo Elogiando aí Tá bom Galera O que você achou Deixa aí no comentário O que você achou Sobre isso Tá ansioso Esperando aí Tamo junto Nessa daí Um grande abraço E fui